Aprendi com um velho sábio que diz mais ou menos assim Nunca queira ser mais do que o homem É a fatura que sobe em sua mesa Tá faltando ao pobre que não tem Ame Jesus e faça o bem E a diferença da vida por trás Pra que servem os bens materiais Se na cova só cabe o mesmo agente